Vejam até que ponto chega o descaso com o ser humano. O que você vai ver agora é surreal. Não tem médico que reza lá, a maioria reza pra preservar a vida. Tem gente que não leva isso a sério. Um idoso morreu após ter o atendimento negado na rede pública de saúde. Segundo a família, um médico do SAMU não quis levar o paciente ao hospital. Tem imagem disso. E a família fez uma peregrinação por conta própria para conseguir o atendimento. Tudo aconteceu em São Gonçalo. As imagens que vocês vão ver agora são surreais. É exclusiva aqui do SBT Rio e do desfecho. É triste, tá? A reportagem é do Rafael Paiva. Isso não pode acontecer, cara. Ser humano morrer sem recurso. E pior, a gente ainda nem sabe a causa da morte dele. A saga para socorrer seu Valmir Ramalho de Andrade de 64 anos começou na semana passada, quando o idoso passou mal em casa no bairro do Coelho, em São Gonçalo. Reparem nessas imagens. O idoso é carregado em um lençol improvisado para dentro de um carro particular. Agora, o mais curioso, uma ambulância do SAMU aparece estacionada na frente do veículo. As imagens foram registradas pela família, que ligou para o SAMU no último domingo, porque seu Valmir sentia fortes dores nos rins e dormência nas pernas. Ainda de acordo com os parentes, a ambulância demorou para chegar. Mas o problema maior aconteceu foi na hora de transportar o paciente aqui para essa UPA, em Colubandê, em São Gonçalo. Os enfermeiros que estavam dentro da ambulância, por eles, eles levavam. Eles falavam, por mim, eu até posso levar, mas a gente tem que ligar para o médico para poder dar autorização, senão a gente pode ter sido demitido. O médico não autorizou a ida porque alegou que o paciente tinha condições de vir por meios próprios. Na manhã de hoje, seu Baldir não resistiu e acabou morrendo. Diante de toda essa situação, os familiares do idoso acreditam em negligência. Ninguém conseguiu me explicar por que meu tio morreu, que ele precisava fazer uma imbodiálise. Até agora, ninguém conseguiu. Foi em dois hospitais diferentes e nada foi feito. Acho que nem cachorro hoje em dia está tendo esse tipo de tratamento. Eu sou totalmente descaso, cara. Não pode continuar o Brasil desse jeito. Pelo amor de Deus! Tem que ter uma investigação. Pelo amor de Deus, eu não quero acreditar que um médico se recusou e aí a ambulância parada lá e o enfermeiro do SAMU responde a quem é maior. Tem que levar ele num lençol. Nós pedimos nota para a Secretaria Estadual de Saúde e para a Prefeitura de São Gonçalo, mas nenhuma delas enviou resposta. Esse é o tratamento que é dado também ao contribuinte, também ao paciente. Ele morreu. E agora? O que vocês vão fazer? Prepara o dedo na cara rapidinho antes de ir para o intervalo, por favor. Prepara o dedo na cara aí, ó. A gente dá o dedo na cara e espera a resposta, porque a gente não pode receber uma imagem dessa, ver um senhor que tinha SAMU ali, que a gente paga para levar o senhor e ele sair daquela forma, cheio de dor, num lençol, num palio velho da família. Nada a ver com os enfermeiros do SAMU que ajudaram, mas com quem foi responsável, que não permitiu o transporte dele dentro da unidade e depois ter que passar por toda essa peregrinação. 3, 2, 1, tá pronto? Dedo na cara? Pode ir lá. É dedo na cara de vocês, não só pela falta de profissionalismo e incompetência, mas pela falta de humanidade.